Glória a Deus. Glória a Deus. Por que a igreja compara o Senhor Jesus? Amém? Amém. Pode ser melhor, irmãos. Amém? Amém. E as crianças? Amém, crianças? Amém? Amém. Eu não tomaram café hoje, não, foi? Amém. Eu quero ouvir nesse momento uma salva de palmas com glória a Deus. Só aqueles que estão felizes com Jesus. Eu também estou feliz com o Senhor por essa oportunidade de estar aqui juntamente com as crianças, com os irmãos. Apesar de que estou bastante cansada, hoje já vim de Salvador, já fui em Itanária e estou aqui para louvar o nome do Senhor. Eu prometo não ser cansativa, até porque eu não tenho Minha garganta está pela misericórdia, né? Estou cansada. Mas seja feita a vontade de Deus, amém? Amém. Vamos já ler a palavra do Senhor para a gente dar sequência aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se tem tempo, eu nem perguntei, mas o Senhor me direcionou para uma palavra bastante conhecida e eu já quero saber aqui das crianças quem gosta de ganhar presente. Essas duas crianças podem vir aqui para a ponta? Para ficar mais perto de mim, por favor? Deixa eu perguntar de novo, porque eu não vi direito. Quem gosta de ganhar presente? A igreja gosta? Eu gosto. Você gosta? E gosta de me dar presente? Gosto. Vamos ler aqui em 1 Samuel 16 7 1 Samuel 16 7 Enquanto vocês vão procurando, já vou colocar aqui. Pode ir procurando aí. 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel Já acharam? Amém? Amém! Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência nem para a altura da sua estatura porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração. Eu quero que vocês repitam comigo ó crianças. Quero que vocês eu vou falar e depois vocês vão dizer. Amém? Todo mundo prontinho aí? A gente vai falar esse finalzinho aqui ó. Pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o Senhor olha para o coração. Pois o homem vê eu vou falar depois vocês falam. Pois o homem vê o que está diante dos olhos está diante dos olhos mas Deus olha os corações. Pode ser melhor esse final mas Deus olha os corações. Amém. Pode sentar glorificando o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre quando Davi foi ungido. Vocês sabem quem é Davi? Na Bíblia que a Bíblia fala? Conhece? quem foi Davi? Como é que a gente pode identificar assim? Pequenininho que fez o que? Uma coisa grande? Derrubou o gigante. Isso. Derrubou o gigante. Então exatamente significa que foi o poder de Deus. Então a gente todo mundo conhece Davi não é verdade? Então oi? O seu nome é qual? Riquelme. É? Consegui entender. Amém Riquelme. Você lembra de Davi? Conhece Davi que matou o gigante? Pronto. Fica atento. Deixa eu até apresentar aqui para vocês. O que é isso aqui? Vocês sabem dizer o que é? É o que? Isso. E isso aqui você sabe o que é? Hã? Parece um presente? Pronto. Tá bom. Então vocês já identificaram o que é o presente. Vamos voltar aqui para a história de Davi. Então Davi era um menininho que cuidava das ovelhas do seu pai. E aí ele tinha um monte de irmãos tudo bonito grande formoso que quando chegava todo mundo olhava mas quando Davi passava ninguém ligava. Olha aquele menino lá do campo que fica só tocando a arpinha dele lá ninguém ligava. Os irmãos dele eram honrados guerreiros. Então o pai provavelmente imagina eu tô aqui imaginando o pai quando chegava alguma visita chamava olha e vem ver esse meu filho aqui ele é fortão olha ele guerreira ele trabalha lá junto com o Saúl olha rapaz que músculo ele chamava pra apresentar você sabia? Ele tinha um orgulho daqueles filhos aí tinha um pequenininho assim bonitinho Oi? Não entendi Ah é? Você tá grande por isso que eu falei desse pequenininho só pra gente ter uma ideia sabe? Você tá grande também forte aí tá vendo? Todo mundo forte aqui então aí aquele filho pequenininho às vezes ficava lá no cantinho dele desprezado muitas vezes a gente tentava sair ele nem via Oi? Você estuda na escola é isso? Tem que estudar mesmo então Deus escolheu Davi porque naquele momento que Davi estava no campo cuidando das ovelhas e tocando ele estava adorando a Deus ele tinha intimidade com Deus e é isso que faz a diferença sabe? Não importa se é muito bonito se não tiver a presença de Deus de que adianta né? Então tem gente eu vou entrar aqui até o senhor abriu aqui um leque e eu vou falar amém? Às vezes a gente dedica mais tempo na frente do espelho né? Do que lembra do Senhor do que orando buscando a Deus aleluia mas a beleza a Bíblia diz que a beleza é passageira é vã mas aquele mas aquele que tem é o Senhor esse será honrado fala sobre a mulher mas eu acredito que também o homem que tem o Senhor geralmente é mais as mulheres que demoram mais tempo né? se cuidando e se arrumando e é bom sim ser arrumado mas o melhor ainda é buscar a Deus porque não adianta tanta beleza porque o corpo físico ele vai ficar ele é passageiro mas ela vai passar alguma nós temos que cuidar com mais cuidado porque é isso que vai permanecer viu crianças? Quem aqui que lê a Bíblia? Quem já sabe ler? Já sabe ler? Já sabe ler? Quem tem Bíblia? Tem Bíblia? Leia a Bíblia leia a palavra de Deus porque tudo tem muita coisa no Brasil estudar como você falou né? É bom estudar mas temos também que dedicar o tempo pra Deus estudar a palavra de Deus porque as vezes tem muita gente eita meu pai que luta lá na academia pra ficar forte né? Não estou dizendo que é errado nem que é certo não sei só quero dizer que dedicar muito tempo pra nós pra gente ó ficar forte fisicamente e isso e aquilo e fisicamente e tudo fisicamente e esquece do espiritual mas Davi não tinha tanta beleza não tinha aparência mas ele tinha o que era mais importante o espiritual e quem tem intimidade com Jesus quem tem intimidade com Deus a Bíblia diz ó que pode pedir o que quiser eu estou enganada? eu estou enganada irmãos? pode pedir o que quiser e será concedido aleluia olha que honra que bênção ali era alguém que Deus amava as pessoas desprezavam mas o que importa é quanto Deus ama quando você é separado e escolhido por Deus não importa quem despreza você guarda essa palavra no coração de vocês tá bom? e ali Deus escolheu Davi aquele miudinho aquele que ninguém enxergava pra fazer rei tá vendo? e os bonitões fortões guerreiras ficaram para trás só que Samuel quando viu disse ah Deus é esse eu acho que é esse aqui que tem porte pra ter e que também né? Deus disse não Samuel você tá olhando como vê o homem mas eu olho para o coração e eu quero fazer uma pausa aqui e voltar aqui para os presentes como vocês já disseram aqui são dois presentes e eu quero perguntar vou começar por você não vou entregar agora mas se for pra você escolher qual dos dois você quer? escolhe um tem que escolher esse aqui e você? esse aqui? de cara qual dos dois você escolhe? esse aqui? e você? esse aqui? você que é o grande? esse aqui? e você? qual dos dois? o grande? isso bonito né? pronto você escolhe o qual? o grande também né? pronto então aqui eu acredito que os irmãos já entenderam né? já entenderam o recado né? e aqui eu vou mostrar agora para vocês o que significa essa palavra eu vou tirar o microfone um pouquinho aqui porque eu quero apresentar aqui para você esse presente quem escolheu esse presente ainda quer ganhar ele? eu quer? ainda? quer? quer? pronto deixa eu abrir aqui só para vocês confirmarem se vocês não querem ver eu não quero mais não é? não mas não era grande bonito? não 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 era grande e bonito? oxê desistiram? por que desistiram? eu quero por que vocês desistiram? você quer? não é sério? daqui a pouquinho você vai entender o mistério calma aí pronto quem que ainda vai querer esse presente? você não quer mais não? quer mais não? todo mundo quer isso aqui é? tá sério tá bom mas aí vamos lá vamos falar sobre esse presente o que é que ele representa? vocês disseram oi? com um pé de renda esse tamanho? eu acho que não é muito certo não mas deixa eu te explicar uma coisa esse presente ele parecia ser grande né? bonito apresentado arrumado né? mas dentro não valia nada então tem muitos que é assim tem uma boa aparência mas não tem conteúdo e é isso que importa para Deus é o conteúdo é o coração Davi era um homem segundo o coração de Deus e era isso que importava preste atenção aqui ó ó pra não perder a ligação o fio da meada entendeu? o Davi era um homem segundo o coração de Deus apesar de não ter aparência vocês lembram de uma viúvinha que tem um louvor que a gente canta que ela só tinha duas moedinhas? provavelmente ela era um minutiazinha não tinha tanta aparência né? e aqueles homens ricos chegavam lá e colocavam um monte de dinheiro e tal mas Deus viu o coração dela o mais importante é a dignidade de Deus agora eu vou voltar um pouquinho porque algumas pessoas confundem quando o coração está limpo quando o coração é sincero e segundo o coração de Deus a aparência se molda para parecer com Jesus glória a Deus aí tem gente que diz a aparência não importa Deus só quer o coração não é bem assim o coração é o mais importante mas a aparência de um certo de Deus importa sim porque muitas pessoas vão te identificar eles não conhecem o seu coração quem conhece é Deus mas para te identificar na rua a pessoa tem que ver o que? aparência a gente não consegue ver o coração mas contanto que tenha uma aparência e seja realmente aquilo aparência de cristão e ser cristão não é ser aparente somente de engano é isso que a palavra de Deus fala entendeu? vamos aqui vocês estão curiosos ou não? vocês estão curiosos? sim tá? não parece não vou perguntar de novo quero ver a animação né? vocês estão curiosos? sim mas isso aqui vai valer alguma coisa mesmo? vocês acham? não está feio não? não bicho um saco meio velho não não tem aparência nenhuma nossa será que isso aqui serve para alguma coisa? vamos ver vocês gostaram? espera aí calma calma fica ligada fica ligada daqui a pouquinho parecia que não tinha valor nenhum na verdade ó apenas um saco uma embalagem por isso que chama de embalagem parece não ter valor mas como a gente já falou o que importa é o que está dentro o que importa é o que está o que mais importa é o que está dentro é claro que você fica animado quando você recebe um presente bonito bem brulhado né? mas quando é algo que você não gosta cai semblante não é verdade? mas quando você pegava uma coisa eu comprei rápido aqui não tive tempo de embalar mas está aqui no saquinho do mercado quando você abre o que era aquilo que você queria o sorriso vem na hora não é verdade? então o mais importante é o que está dentro então vamos cuidar disso cuidar do nosso coração buscar a Deus viu? buscar a palavra de Deus glória a Deus aleluia certo e tem que buscar a palavra de Deus e ler mais a palavra de Deus tá bom? ou o BIP já não vai botar louvores que falam sobre a palavra de Deus para se aproximar dele para ficar parecido com Jesus e aí ó para vocês que estão preocupados aí daqui a pouco viu? ele daqui a pouco eu vou entregar a pratinha de vocês ela vai dividir tá bom? porque não tem para todo mundo assim um para cada um ela vai dividir eu peço perdão deve estar um pouquinho derretido porque nesse calor mas é uma simples representação para vocês entenderem que a embalagem aleluia não tem tanto glória a Deus quanto conteúdo amém? todos entenderam o que Deus quis falar para mim em prazer essa noite se a gente realmente levar isso em consideração e colocar em prática porque eu lembro de uma passagem que fala sobre Eliseu Eliseu ele estava passando numa cidade eu não me recordo muito bem não vou citar os nomes mas ele estava passando na cidade uma mulher olhou e disse assim ali vai um homem de Deus o que foi que ela viu? ela viu o coração dele? não ela viu a aparência mas teve um detalhe ela disse olha eu vou fazer um quartinho com uma mesa com uma cadeira com um candeeiro e colocou algumas coisas com uma cama para toda vez que esse homem passar aqui ele entrar aqui na minha casa aleluia mas tem um detalhe se fosse somente a aparência e esse homem não fosse realmente quem ele aparentava ser né? se vocês forem olhar a história direitinho aconteceu várias coisas ali naquela casa através daquele homem mas primeiro a mulher reconheceu através da aparência então apesar de que o conteúdo tem que ser de acordo com a vontade de Deus nós temos que andar também com a aparência que representa Deus tem uma coisa muito interessante uma coisa que me chama atenção é que muitas das vezes muitos que já estão na casa de Deus há muito tempo que vão se deixar se deixando levar né? e ouvindo pregações e coisas inovações e pegam algumas partes da Bíblia assim ó soltas pra defender aquilo que eles querem fazer e aí diz um monte de coisa que não tem nada não mas eu tive uma reflexão há alguns dias e eu pensei assim sobre a aparência mesmo porque a gente sabe sobre o coração sobre como deve ser na verdade mas sobre a aparência muita gente tem dúvida e ultimamente eu falando com as pessoas eu disse assim se você quiser saber sobre como é que um servo de Deus deve se portar pergunte pra um descrente né? ultimamente é mais fácil um descrente saber e dizer como um crente deve se portar porque tem muitos deles que nem entram na casa de Deus porque eles ah não vou entrar porque eu estou assim porque eu estou entendeu? e muitos de nós às vezes tem deixado o amor esfriar aleluia e amor por Deus não é só evangelizar não é só é testemunho também aleluia porque a palavra de Deus diz que ele que suma é ele que conhece o coração aleluia mas eu não vejo o seu coração irmão aleluia e aquele que está limpo por dentro vai nos parecer por fora aleluia tem uma frase muito interessante que está causando muitos debates e hoje em dia daqui ó fala a verdade daqui pra frente é só pra trás é nesse mundo aí e a gente tem que lutar pra não se corromper e continuar combatendo as mentiras e defendendo a verdade da palavra de Deus aleluia e aí tem muita gente que diz assim ah mas a aparência não importa eu vou falar só a aparência porque você já sabe o que significa né tudo que é relacionado é a aparência principalmente hoje em dia tá difícil a gente identificar vou dizer assim porque realmente uma mulher cristã em muitos lugares é difícil da gente identificar mas aí as pessoas dizem o que ah mas roupa mas isso e aquilo não define caráter então concorda não define mas como você se importa como você se veste vai lhe apresentar vai dizer de você se você precisar de acordo e as vezes você pode estar comunicando algo que você não quer passar a informação se entrar aqui vocês estão prestando atenção deixa eu dela começar um homem com com cotorno contorno sei lá vocês sabem o que é né uma bota que é feito eu acho de pneu é verdade com uma roupa completa camuflada com um boné camuflado entrar aí pela porta você vai dizer que ele é o que uma roupa camuflada sabe o que é camuflado de várias cores verde marrom preto ele é o que aí você entra aqui pela porta um homem com o fardamento da PM com toda com toda aquele apetrejo que eles usam vocês vão dizer que ele é o que um policial ah irmão mas se ele não for a gente está dizendo pelo que a gente está vendo se ele não for ele vai pagar por aquilo ali porque tem realmente uma cobrança se você vestir algo e comunicar algo que não é se até o secular tem não é verdade glória a Deus aí alguém diz ah mas eu quero ser isso por isso eu uso essa roupa ainda tem uma defesa porque eu aprovo isso quem quer ser pastor quem quer ter um chamado e quer realmente fazer a diferença ele já vai começando a se vestir se portar com ah eu quero ser um pastor mas anda tudo largado de qualquer jeito não segue as regras não obedece ao seu pastor no momento hein glória a Deus a gente tem que começar a se importar com um a gente tem que ser como a gente quer passar a informação para outra pessoa então vamos estar atentos a isso se entrar aqui uma mulher com uma roupa branca um jaleco branco com um aparelho de medir pressão na mão e com eu esqueci o nome do trezinho né mas aquele aparelho que coloca assim no ouvido ó vou botar no coração assim você vai dizer que era o que mas se entrar se entrar aqui alguém com um vestido todo branco aqui pra vocês também com um vestido todo branco com um véu na cabeça ela é uma noiva noiva então a gente consegue identificar as pessoas pela aparência consegue se eles estiverem tentando ignorar a gente é com eles e Deus mas vamos nos esforçar pra que o que esteja dentro nos pareça fora é bonito por fora mas vamos ser bonito por dentro é santo por dentro vamos ser santo por dentro é honesto por fora vamos ser honesto por dentro irmãos eu espero que essa palavra tenha realmente tocado você porque ela falou comigo nessa noite o senhor ele falou primeiro conosco pra depois transmitir pra vocês e eu tenho me esforçado não é fácil mas eu tenho me esforçado pra viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo porque não é fácil esse mundo ele quer realmente a todo custo nos corromper tem eu tenho medo glória a Deus tem eita meu Deus do céu irmão que hora termina hoje a gente não terminou já mas eu lembrei de alto as vezes a gente entra numa loja evangélica feminina e eu te digo não são roupas evangélicas vamos estar atentos porque o inimigo tá usando de artimanhas pra enganar os cérebros de Deus aleluia vamos ficar vamos ficar leves ah mas o pastor fulano de tal pregou que não precisa que não importa que não sei que não vai pra palavra de Deus busca de ser limita confesse com o seu pastor porque tem muitas coisas pra aturbar o servo de Deus e hoje em dia a rede social eu vou te dizer eu tô gravando ali pra mostrar na rede social porque irmãos tem muitas coisas que estão indo de encontro com a palavra de Deus e eu me propus a ser uma combatente aleluia também lá na rede social aleluia porque existem muitos querendo pregar a mentira e muitos se aprovaram de falar a verdade aleluia aleluia ainda tem um remanescente nessa terra aleluia vamos usar a rede social pro bem crianças com vocês aqui ó algo muito importante eu vou preparar eles crianças quem gosta de celular quem gosta 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 de celular não sei quem gosta mas a rede social o celular tem muitas coisas pra te edificar pra te fortalecer espiritualmente pra você estar mais perto de Deus isso mas você pede ao seu pai assim meu pai me dê o seu celular pra eu ver um desenho bíblico viu um desenho sobre a palavra de Deus ou então louvor pra aprender mais da palavra de Deus porque é difícil né é difícil né eu entendi esse sorriso aí mas na nossa vida você mesmo aqui que já tá grandinha você também já tem que ficar atento é isso a nossa vida com Cristo é de decisão e escolha tem dois caminhos aleluia não parece bonitinho mas a mamãe tá ensinando que eu tenho certeza que a mamãe ensina né diz assim não vai não porque Jesus não gosta obedece porque lá na frente você vai ter vitória tá bom você vai ver que a mamãe tem razão porque eu também fui criada no evangelho e eu decidi seguir a palavra de Deus e o ensinamento dos meus pais quem obedece o papai e a mamãe aqui quem obedece pronto obedeça mesmo porque eles do mesmo jeito que você pediu a pedra e eu não vou te dar a Bíblia diz que Deus ele é um pai pra nós ele é o pai e se o seu pai se você pedir um pão ele não vai dar uma pedra quanto mais o nosso Deus tão grande não dará aquilo que o que nós pedimos a ele não é verdade a gente o seu pai ele só vai querer lhe dar o que é bom o que vai fazer bem pra você por isso se a mamãe reclamar olha não assiste isso isso não é bom pra você obedece porque ela está fazendo pra o seu bem amém entenderam a palavra de Deus você pode aplaudir Jesus nesta noite Deus abençoe eu vou te preparando mais forte no teu coração nesta noite que é o nome de Jesus sabe